Adeus Monte Claro Adeus, terra minha Adeus Monte Azul, adeus Matou Verde e Bordeirinha Eu deixei a minha terra Há muitos anos atrás Eu ainda era criança Deixei chorando meus pais Quero muita, mas não posso A saudade é demais Adeus Monte Claro, adeus Não sei se a vejo mais Adeus Monte Claro, adeus Adeus, terra minha Adeus Monte Azul, adeus Matou Verde e Bordeirinha Eu cantei pra Monte Azul, meus primeiros madrigais Falei da tarde risonha, dos rumores matinais Hoje vivendo distante, a saudade é demais Adeus, minha terra, adeus Adeus, vó Minas Gerais Adeus, minha terra, adeus Matou Verde e Bordeirinha Adeus, minha terra, adeus Matou Verde e Bordeirinha